Continue na graça de Deus No livro de Gálatas capítulo 3 versículo 3 diz assim Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Meu irmão, minha irmã, começa essa mensagem com uma pergunta Como você foi impactado pela primeira vez por Jesus? Foi por meio da lei ou foi a graça divina em sua vida que tocou seu coração através do conhecimento e revelação da obra consumada da cruz? Todos nós começamos nosso relacionamento com o Senhor porque fomos impactados por seu amor e graça Vamos então continuar nesta graça, meu irmão, minha irmã Paulo advertiu os Gálatas por voltarem para a lei depois de começar na graça Olha o que ele disse em Gálatas capítulo 1 versículo 6 e 7 Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando querendo perverter o evangelho de Cristo Meu irmão, minha irmã, Paulo leva isso muito a sério Ele chama qualquer evangelho a parte do evangelho da graça ou seja, o favor imerecido de Deus de perversão Forte isso, não é? Tentar ser justificado pelas obras dos 10 mandamentos é uma perversão do evangelho de Cristo Paulo perguntou diretamente à igreja na Galácia em Gálatas 3 versículos 2 e 3 Paulo estava dizendo a eles Estas palavras são fortes de Paulo Não comece com a graça e termine com a lei Não comece com a nova aliança apenas para voltar à antiga aliança Existem aqueles que dizem que não são justificados pela lei mas acreditam que devem guardar a lei para a santificação Meu irmão e minha irmã tanto a justificação quanto a santificação vêm pela nossa fé somente na obra consumada da cruz de Jesus Quando você estiver estabelecido no novo pacto da graça experimentará uma tremenda sensação de confiança e segurança em Cristo Quando sua confiança está em seu favor imerecido e não em seu desempenho você não sentirá como se estivesse constantemente entrando e saindo de seu favor e aceitação É uma pena que alguns cristãos tenham se colocado de volta na antiga aliança sem perceber Às vezes eles sentem que Deus está do seu lado mas outras vezes eles sentem que Deus está longe deles Às vezes eles sentem que Deus está satisfeito com eles mas outras vezes eles sentem que Deus está zangado com eles Todos esses sentimentos são baseados predominantemente em sua própria avaliação de como eles se saíram de como eles se sentem sobre si mesmos e não como Deus os vê Como não há base bíblica da nova aliança para tais avaliações eles acabam decidindo arbitrariamente se merecem as bênçãos e o favor de Deus em suas vidas ou não quando na verdade eles realmente têm acesso às suas bênçãos o tempo todo simplesmente por causa de Jesus e sua obra consumada na cruz No dia de hoje, meu irmão, minha irmã pense, fale e haja sabendo que não se trata de você ou de suas obras é sobre Jesus e somente Ele e dê as bênçãos para você mesmo Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração Vamos agora ao testemunho de hoje Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Me chamo Fernanda Vitorazzi tenho 38 anos e sou de Ribeirão Preto, São Paulo Eu vou contar mais um pouquinho de como era a minha vida antes de conhecer e aceitar Jesus de todo o meu coração como meu único Senhor e Salvador e passar a viver pela graça da nova aliança Gente, dos meus 8 aos 12 anos, mais ou menos eu acompanhei meu pai num terreiro de Umbanda Pelo fato de estar presente naquele ambiente eu participava indiretamente de vários rituais satânicos então eu já vi meu pai incorporar demônios que eles chamam de Exu já vi quebrar pescoço de galinha viva e beber o sangue já vi sacrificar bode e ofertar o sangue para Lúcifer já vi enterrar caixão em encruzilhada enfim, já vi muita coisa demoníaca Mas por que que eu estou falando isso? Quando eu aceitei Jesus e passei a buscar incansavelmente a verdade na palavra de Deus eu tive uma revelação do Espírito devido às escolhas do meu pai eu carreguei comigo uma carga bastante negativa inclusive tem um vídeo do Vinicius da série do Deserto até a Prometida que fala desse assunto eu só não me recordo o nome nesse momento porque são 512 vídeos dessa série mas então quando eu entrei na adolescência com 14 anos eu comecei a beber e fumar maconha isso foi só o início do deserto que me coloquei e fiquei por 24 anos com o uso da maconha eu comecei a conhecer e me envolver com pessoas que viviam no mundo do crime eu passei a praticar assaltos eu cheguei a ficar 1 ano e 5 meses presa por assalto a banco eu conheci outros tipos de droga como extas, LSD, cocaína e eu fui me afundando cada vez mais e mais e mais sem perceber porque eu estava cega eu fui uma adolescente com muitas brechas abertas para o inimigo na verdade as brechas eram escancaradas devido a carga negativa que eu carregava por conta das escolhas do meu pai e somada com a ausência de Jesus na minha vida e sendo assim as coisas que o mundo me ofereciam eram muito atrativas resumindo passei 24 anos cega totalmente perdida satisfazendo as vontades da carne e de forma involuntária eu fui um brinquedinho na mão de Satanás mas graças a Deus eu conheci a nova aliança através do Vinícius e pela fé na obra consumada da cruz tudo isso ficou para trás hoje eu sou renascida em Cristo Jesus para a honra e glória do papai e eu peço a Deus todos os dias que através da minha experiência adquirida nesses 24 anos eu possa ajudar outras pessoas a saírem desse mundo obscuro e viver na luz através do amor de Jesus crendo de todo o coração e tendo fé que cada gota de sangue derramada de Jesus naquele madeiro foi por amor a nós eu agradeço primeiramente a Deus por tudo que ele fez que ele faz e que ele ainda vai fazer na minha vida agradeço muito ao meu irmãozinho amigo Vinícius por ele ser esse veículo de graça do papai na vida das pessoas através dele muitas vidas foram são e ainda serão transformadas e obrigado a todos vocês meus irmãozinhos e irmãzinhas amo vocês em Cristo Jesus Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz a nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo te amo em Cristo Jesus Amém Amém Amém